O outono oficialmente chegou e por isso hoje venho partilhar com vocês as minhas primeiras compras agora para a nova estação. Se vocês já me acompanham há algum tempo, vocês sabem que eu sou muito fã do outono e do inverno. Eu não gosto muito das estações mais quentes, por isso obviamente que reuni aqui algumas pecinhas já para o início desta estação. Por isso, se vocês gostam deste tipo de vídeos, desde já deixem o vosso quando gosto e subscrevam ao canal se ainda não fizeram aí no botãozinho vermelho abaixo. A primeira loja que vos vou falar hoje é a Zafool. Eu já tinha encomendado alguns biquinis de lá, mas foi a minha primeira vez a ter uma experiência mesmo de roupa e gostei bastante. Estou muito satisfeita com tudo aquilo que adquiri e posso-vos começar já por falar da boina, que é a que eu estou a utilizar. Eu gosto muito de boinas nesta altura do ano e esta tem em particular aqui uma palazinha que eu pessoalmente adoro. Acho que dá um charme diferente às típicas boinas. Já que estamos a falar daquilo que eu estou a usar, também vou-vos mostrar este body que estou a utilizar, que também é da Zafool. Ele é muito giro, é assim simples, todo preto, como eu adoro. E neste caso tem assim estas alcinhas que é muito típico dos anos 90 e eu pessoalmente acho que dá assim umas vibes de Cher, não sei. Para a parte de cima também encontrei esta blusa que gostei imenso, que é assim branquinha, de manga curta. E depois ela é muito longa atrás, é quase como se fosse um vestido e à frente é mais curtinha. Acho que é daquelas peças transicionais perfeitas, agora nesta altura em que ainda estamos em meio verão, meio outono, em que podemos simplesmente utilizar um casaco por cima e se tivermos calor tiramos o casaco e temos uma blusa muito gira. Uma das minhas peças favoritas e foi provavelmente a que mais me surpreendeu foi este casaco, assim neste tom topeira, que é muito, muito lindo. Ele tem mesmo assim uma textura de camurça que eu adorei e todos os detalhes do casaco são em prata, que normalmente são sempre em dourado e eu pessoalmente acho que a prata tem um bocadinho mais de charme, na minha opinião. Partes de baixo tem aqui esta mini saia que eu achei muito gira porque combina duas coisas que eu ando a gostar imenso, que é estampado e depois aqui estes detalhes em metal, que eu acho que lhe dá um ar muito engraçado e assim diferente. Tenho muita pena de não ter pedido esta saia em S porque eu pedi um M e ela está ligeiramente larga, mas eu vou apertá-la um bocadinho na cintura, nada que não se resolva. Uma das grandes tendências que eu ainda não tinha experimentado e que decidi experimentar com esta encomenda foi estas calças que têm assim estas molinhas que dá para vocês abrirem e fecharem na lateral das calças que tanto dá para vocês terem um look mais edgy ou então um bocadinho mais polido se fecharem as molinhas todas e eu estou apaixonada por estas calças porque elas têm um tecido elástico, o tecido tem uma qualidade muito fixe e para além disso servem-me na perfeição. Para fechares à full tenho aqui alguns acessórios para vos mostrar. Os primeiros são estes brincos que eles são bem longos, eu não dava a espera que eles fossem tão longos mas na minha opinião eu gosto deste tipo de peças que às vezes eu não estou à espera que sejam tão grandes ou tão pequenas porque vai ser um desafio para estilizar com os meus outfits e eu gosto disso, gosto de um bom desafio e eles são muito bonitos, são assim neste tom beige misturado com dourados e eu acho que é daquelas coisas que eu tenho andado a adorar utilizar assim com o cabelo mais escuro. O próximo acessório foi esta mala que combina alguns dos meus elementos favoritos agora que estão mais em tendência que são os estampados, os apliques, os piquinhos e também alguns elementos dourados. Eu achei muito gira e assim com elementos interessantes e diferentes que vocês podem conjugar com um look que seja assim mais monocromático, acho que fica muito bem e eu queria uma linha assim deste género e portanto achei que esta seria uma excelente opção para conjugar com todas as peças que eu adquiri. Tentei fazer assim um pequenino paname para também conseguir conjugar as pecinhas de maneira diferente e por fim, mas não tão menos importante, vou-vos mostrar umas botas que eu achei que era um statement mesmo eu nunca vi nada assim semelhante à venda e achei que deveria aproveitar a oportunidade para encomendar que são estas botas aqui, elas são giríssimas, são pretas e depois têm alguns elementos florais em torno da bota e o mais engraçado é que o modelo não é igual num pé e no outro, ou seja, o padrão é sempre diferente e acho que isso pode acontecer se vocês encomendarem este modelo, acho que pode vir mesmo até diferente do meu vem com este estampado escuro e com as florzinhas assim mais vibrantes, mas nunca são iguais, o que eu acho muito fixe já que estamos a falar de sapatos, vou agora passar para a CiaSide e mostrar-vos dois modelos que eu comprei lá os primeiros foram estes, estas chandaleazinhas assim rasas, que eu achei-as muito bonitas neste tom bege e como vocês podem ver elas já estão bem usadas, eu tenho usado muito e foram apenas 9,90€, acho que valia super a pena trazer e realmente tem sido daqueles sapatos que eu tenho vivido os próximos sapatos são um bocadinho mais fancy, mas eu adoro-os e é totalmente algo que eu vou utilizar no meu dia-a-dia que eles são assim beige e depois têm alguns brilhinhos em dourado e eu acho que as chandales são muito requintadas muito bonitas mesmo e se vocês forem mais low-key e não gostarem de utilizar este tipo de sapatos no dia-a-dia também podem utilizar numa festividade ou se não gostam mesmo de saltos muito altos, acho que é mesmo perfeito uma das coisas que eu queria adquirir antes de voltar ao trabalho era uma pasta para poder levar no meu computador uma coisa um bocadinho mais sofisticada e eu encontrei esta na Parfá que adorei ela tem alguns elementos em dourado e é toda pretinha e depois tem diferentes texturas ao longo da mala o que eu achei muita piada e como vos disse tem aqui mesmo um compartimento para o computador assim como montes de arrumação onde vocês podem colocar imensa coisa e não têm que andar com mais nada atrás a não ser esta malinha vou passar agora para a última loja que é a Shein, mas antes de começar a mostrar-vos os artigos tenho uma surpresa para vocês se vocês quiserem ganhar um gold de 100 dólares para começarem a fazer as vossas primeiras comprinhas de outono vocês já têm que seguir as regrinhas que eu vou deixar aqui na descrição abaixo e assim podem-se habilitar a ganhar 100 dólares na Shein, que é uma das minhas lojas favoritas vocês sabem, 90% de uma roupeira Shein neste momento porque eu adoro as peças lá acho que têm boa qualidade e valem totalmente a pena porque conseguem encontrar coisas trendy e giras por lá por isso sigam as regrinhas aqui embaixo e habilitas a ganhar 100 dólares para começarem agora o vosso outono em grande vou então começar por vos mostrar os artigos e o primeiro foi este topzinho aqui que eu até já utilizei num vídeo recentemente e eu gosto imenso dele porque ele é um conjuntinho que vocês podem usar em separado ou junto com estas calcinhas que têm exatamente o mesmo padrão elas têm umas calças assim mais de fato e que eu pessoalmente acho que assentam muito bem e tem assim um padrão muito giro e diferente que vocês podem conjugar com outras partes de cima tal como o top vocês podem conjugar com outras partes de baixo a próxima peça é esta t-shirt que eu amei que diz bonjour e já vem assim mesmo com esta zona da manga dobrada que eu adoro e tem uns pomponzinhos que dá um ar extra fofinho esta t-shirt e dá para conjugarem com imensa coisa chegou aquela fase em que vos vou mostrar 3 artigos e vocês vão achar que é tudo super semelhante mas não é porque os feitiços e os cortes são completamente diferentes o que coincide a mesma cor as primeiras calças que vos vou mostrar são estas que são super giras eu adoro estas calças elas são assim bem longas quase que meia boca de sino que eu adoro encomendei uma saia midi ou seja que não é maxi ou seja não vai mesmo até o final do vosso pé mas sim até a zona mais ou menos do tornozelo e ela tem uns folhos que eu achei assim diferentes e meio espanholitos que eu adoro e por fim a nível de preto e de partes de baixo vou vos mostrar aqui estas calças que são maravilhosas eu aconselho muito a que vocês adquiram estas calças se vocês gostam deste tipo de modelo vale muito a pena o tecido é maravilhoso são umas calças de género fato mas depois aqui em baixo tem dois folhos grandes e ficam tão tão bem a sério elas assentam super bem no corpo e para além disso acho que é aquela peça que vocês utilizando com um blazer ou tem mesmo com uma camisa branca fica giríssimo uma blusa que eu tenho utilizado imenso é esta aqui às risquinhas com este padrão maravilhoso eu até já vos tinha mostrado esta blusa quando fiz a alteração da cor do cabelo num vlog eu até vou deixar por aqui se vocês quiserem dar um olhinho e ela é realmente muito bonita este macacão foi imensamente requisitado no meu instagram quando eu mudei a cor de cabelo e partilhei uma foto com ele que é este macacãozinho assim às risquinhas vermelho e depois tem exatamente o mesmo efeito das mangas anteriores da blusa que vos mostrei anteriormente e ela senta muito bem, é muito bonita assim bem cavada aqui na zona do peito e eu acho que fica com um corte extremamente elegante e bonito e que vocês podem utilizar esta peça tanto no dia a dia como também para ir a um casamento ou assim acho que não vão nada mal mesmo e falando em casamento eu tenho aqui o vestido que vou levar ao casamento dos béas ou seja da Ritinha, da Rita Serrano e eu não queria mostrar-vos esta peça vestida porque eu vou partilhar uma foto brevemente com vocês obviamente no dia do casamento mas vou-vos mostrar assim muito por alto porque eu amei este vestido e recomendo muito se vocês estão a procurar um vestido este ano a encomendarem na China porque o vestido tem uma qualidade incrível ele é off the shoulder como vocês podem ver ele só tem estas fitinhas aqui para dar suporte se vocês quiserem podem esconder o corte dele depois é todo a direito mas vocês vão ter a oportunidade de ver já este fim de semana como é que ele vai ficar vestido por isso fiquem atentos ao meu Instagram se vocês ainda não me seguem no Instagram eu vou deixar por aqui para vocês poderem ir lá e seguir e assim não perderem como é que este vestido vai ficar passando agora para a minha peça favorita que são casacos tenho aqui dois que encomendam da China um deles é vermelho, tal como o vestido e é um tweed jacket ou seja, tem aqui várias variações de materiais e faz uns cruzadinhos muito bonitos com diferentes tons de vermelho que eu adoro e tem aqui também este folho na zona do peito este casaco já não é novidade para quem me segue no Instagram e eu adoro, eu estou completamente apaixonada por ele porque é uma gabardine de ganga e é tão tão gira e eu até costumo dizer que é o casaco do pintor porque ele é assim em género oversized e fica muito bem porque dá um ar assim mais polidinho mesmo àqueles looks mais casuais que vocês queiram inserir um casaco ganga em vez de inserir um casaco ganga inseram uma gabardine de ganga, vão ver vai ficar super composto o look e ao mesmo tempo casual porque tem aqui exatamente este material e este tecido que lhe dá uma vibe um bocadinho mais descontraída estamos mesmo na fase final do nosso haul e vou mostrar-vos agora apenas dois acessórios que é o que falta que são estes brinquinhos aqui vermelhos que eu adoro e já utilizei também no vlog anterior e vocês perguntaram de onde é que eram e são da Shein estes assim vermelhinhos são muito fofinhos como o meu pai diz as malinhas porque ele acha que parecem malinhas não sei porquê por fim tem aqui estas argolinhas vocês também já me tinham perguntado de onde eram que são assim umas argolas normais grandes e depois tem aqui estas franjinhas brancas eu acho que vocês até facilmente conseguem fazer em casa e são realmente muito giras e muito divertidas assim para utilizar num look mais sóbrio acho que fica o máximo e estas foram as minhas primeiras compras do outono pessoal espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e que definitivamente tenha sido para todos vós se quiserem participar no sorteio da Shein e habilitarem-se a ganhar 100 dólares em vale para poderem começar a fazer as vossas comprinhas de outono não se esqueçam de verificar tudo aqui na caixinha de descrição abaixo onde eu vou deixar todos os detalhes de como é que vocês podem participar subscrevam ao canal se ainda não o fizeram clicando aí no botãozinho vermelho abaixo e não se esqueçam obviamente se já são subscritos de ativar as notificações para não perderem nenhum conteúdo novo aqui no canal mais uma vez espero que vocês tenham gostado deste vídeo e é claro vemos-nos no próximo um grande grande beijinho e tenham um dia super iluminado tchau